Música É isso ai rapaziada do Bem Bolado Olha só, grande Murphy, 100% brother Olá, 100% Esse aqui é o seguinte É direto, é freguês aqui de Maringá É direto, Marco? É direto, tô aqui em Maringá tocando Toco sempre aqui na Velvet Quanto tempo que você tá no cenário eletrônico? Bom, no cenário eletrônico eu acho que 10 anos DJ de hip hop De hip hop? Exatamente, e ai com o passar do tempo Tocando em vários clubs Ouvindo cada vez mais músicas Até chegar no tecno Inclusive o pessoal até hoje conota o teu nome Com hip hop também, né? É, exatamente, o pessoal assimila bastante ainda Desde a época antiga Legal, e velho, festa rave direto Quanto tempo, a gente sabe que em média as festas raves duram 10 horas Qual foi a mais longa que você já tocou? Assim, eu já toquei em uma que eu toquei mais ou menos por 5 horas Que eu toquei sozinho, depois toquei junto com outro DJ, depois toquei sozinho de novo Ah, tem essas parcerias também entre os DJs? Rola bastante, rola sempre entre eu e o Lucas, ou eu e o Snoopy É, oeste e sudoeste, Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu também tá dominado Exatamente, já fui pra todas essas cidades e outras mais aqui do Paraná Maravilha, Brasil inteiro, Marfiote? Brasil inteiro, Brasil inteiro É? E você é residente de qual casa? Bom, sou residente no Love E, em São Paulo, residente mensal aos sábados Residente no Clube Manga Rosa também, às cestas e residente da Rave Circuito e mais outras espalhadas pelo país Ó, o bicho já tá milionário, pô Tô nada Não, não é humilde, né, brother? É isso aí E outra coisa, seguinte, trocar pra Maringá aqui na Velvet é sempre essa galera caliente, pessoal agitado pra caramba E uma galera bonita, né, bicho? Sempre, com certeza, uma galera bem receptiva, bem animada Que rola uma reciprocidade, eu mandando som e a galera mandando energia de volta Vai rejeitar uma interação Exatamente Uma interação legal E o Murphy, bicho, isso é até orgulho pra nós, bicho O Murphy, ele é do Brasil pro mundo hoje, né? Como que é o teu cenário internacional? Então, o cenário internacional tá rolando muito bem Nesse último sábado eu toquei na Argentina E amanhã, quarta-feira, dia 3 de agosto, tô indo pra Europa Pra, dessa vez, tocar em cinco países Que será Alemanha, República Tcheca, Kosovo, Macedônia, Bélgica e não me lembro mais E o legal dizer que, além de você, que é um grande DJ conceituado pelo mundo Os brasileiros estão tendo um reconhecimento violento na área eletrônica Sim, estão como, por exemplo, Mark, Patife, Renato Cohen, Mau Mau Muitos outros também estão indo bastante Até os caras do cenário de funk, Grande Malboro Sim, com certeza, com certeza O Brasil é um grande expoente de música pro mundo E brasileiro chega lá e faz muito sucesso Real, e não é só de música eletrônica, não O brasileiro tem uma cultura violenta em qualquer área Exatamente, futebol prova muito bem isso também Inclusive, você é tricolor, brother? Claro Ah, grande Murphy, eu sabia, brother Com certeza Você tinha que honrar a cor, né, brother? Com certeza, é nóis É isso aí, Mark Manda um abraço pro pessoal do Bem Bolado Que tá curtindo a noite de Maringá E tudo que acontece na região É isso aí, pra galera do Bem Bolado Um super abraço Foi legal pra caramba estar aqui com vocês Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri